Um, dois. Eita. E aí, gente? Começando mais um vídeo para o canal. Ô, Mo, tá nem aquele tempo antigo ainda? Tomara que caia. Tomara que não caia, né? Se cair tem problema. Gente, é de noite, né? Como vocês estão vendo, que a câmera não cai. É não, pô. Só tá ali, ó. Hoje a gente vai gravar um vlog, gente. Tá nossa noite. Ué, vocês não queriam que a gente preparasse alguma coisa de comida? Olha aqui. Rico, vai com uma toa. A gente vai comer cavalinha. Cavalinha, que eu gosto de cavalinha. Faz o que tem. E, gente, de preferência, mais a cabeça dela, ó. A gente vai tomar um vinho. Já tem umas açãs aqui, ó. Gente, aqui não existe esse negócio de... Farinha de rosca. Farinha de rosca. Que é farinha mesmo, ó. Farinha. Tá ligado? O farinha. Fica uma delícia. Gente, como eu disse, a gente vai tomar o vinho, tá? Só eu e ela mesmo. É, que a gente resolveu improvisar hoje. A gente improvisar. A gente vai tomar amanhã, que amanhã é um dia, né? Claro que amanhã a gente toma. Mas amanhã vai tomar. A gente vai tomar também. Só que hoje vai tomar só eu e ela, assim, né? É, porque a gente amanhã vai tomar com a família. No básico. Porque a gente vai tomar com a família dela, entendeu? Aí hoje vai dar só o básico. Aí a gente vai tomar pra vocês à noite. Não, eu vou regar pra amanhã, né? Como não? Parece que tá vindo. Tá aí. Esse é o peixe ou é um sapo. Parece que é um sapo. Sei não. Gente, parece que tá passada na manteiga. Delícia. Ah, gente, é assim, ó. Vê só. Você pega aqui, ó. Vou pegar o rabo, porque eu gosto mais da parte do rabo. Eu também gosto do rabo. Vou levar as cabeças amanhã pra mim não comer lá no... Gente, pega aqui, assim, ó. Esse negócio de botar no negócio, não é? Bota na farinha. E no ovo tem ovo, não? Que ovo, rapaz? Vou gastar ovo, hein? Só isso é empanado, é? Mô, isso aqui é empanado de pó. Budi rico, bota ovo, bota farinha de rosca. Então lasca de comer assim. Tá reclamando ainda. E aí? Só pra passar, velho. É 30 distantes, quer ver? 30 metros distantes do fogão. Nossa, tá sem medo. Gente. Gente, eu amo esse biscoitinho. Não tô fazendo propaganda de nada, né, pai? Mas porque é bom mesmo. Eu amo esse biscoito. Clube social, né? Eu amo. É bom demais. Eu como o pacote todinho que vem seis. Tá bem ligado. Essa daqui, qual que eu falo, olha? Não é mesmo não. Que frescura. Ih, gente, vocês precisam aqui ter luia? Só tem um aqui no quarto. E um na sala. Na cozinha tem um. Comprei uma. Isso é delito, porque a gente toma cachaça. Deixa eu pegar lá o vídeo quando tu tiver terminado de comer, que isso é feio, hein? Tu mesmo que falou pra mim, se lembra? Olha. Não é, tu? Vai, busco de uma preia. Mas o Augusto tá muito sexy, querida. O Augusto tá bem sexy, hein? Nem sexy, é. Vamos lá, Roscão. Ô, minha princesa. Tu quer comer esse biscoito? Ela tá doente, gente. Estrela. Pronto. Vai. Gente, isso aqui, ó. É um dia de serviço e mais uma quebrinha. Ó, foca no preço do vinho. Conta aí a história de hoje. De quê? Que eu fui provar o vinho. A mulher disse, o vinho é bom. Eu tenho que comprar já. Senão eu tinha devolvido essa derrota. Ela comprou por causa da embalagem, que é bonita, né? Eu comprei por causa da embalagem, porque é, sabe, né? Chique, né? Isso é chique, né? 17 reais. 17 reais. Quando eu tomei 12, eu quase que ia no inferno mochado. É vinho de maria. Mas vamos comer agora, hein? Bora ver ela abrindo, gente. Ela não tá conseguindo o dedo, não. Pera aí, bota em pausa aí. Não é? Calma aí. Tá no perrengue ainda. Calma aí. Depois de dois horas. Comprei esse abridor por 4 reais. Não sei. Se eu souber abrir com isso aqui, eu me dei, mas eu vou tentar, hein? Ai, não é rodando, pô. Cara, porra. Tá me chamando burra do Franco. A senhora é muito inteligente. O que eu ia fazer? Esse canco não entra, não. Caramba, tá feio. Deita a gaba tomar um vinho, meu Deus. Mas eu tivesse comprado um vinho de pituitos essa derrota. Tem que ser com o jeito, menina. Calma, minha irmã. Tá abrindo tronche. É porque eu quero que eu quebrei o vinho de pituitos. Puxa agora, besta. Não, tem que ir até embaixo. Não, tem que ir até embaixo. Tem que ir puxar. Bora ver se ela consegue puxar. Será que ela consegue puxar? Vai cagar, hein? Vai tomar um vinho, doido. Vai cagar, é, filha? Vou. Vou tua casa. Tu tá filmando, hein? Vai até filmar. Tá vendo, não? Agora tu sai, cara. Eu quero ver tu não sai. Aleluia! Sai, eu quero ver tu tirado daí agora. Aqui é mais fácil, né? Ou só se eu fosse burra. Jumenta quadrada também. Sai, eu. Desgustando o vinho, né? Desgustando. Eu faço aqui que eles põem o chico lá, que eles põem lá do... Do... Da televisão, né? Fica assim. É na taça, né? Se eu vim no cofre. Assim, aí. Cheira o vinho. É, tá cheiro forte. O que eu creio de álcool. Aí faz assim. Olha a tua cara. É que é nojento. Tá indo fazer bochecha no agulho, não, né? Eu tava tentando desgustar o vinho, né? Muito bom. Mas por quê? Será que foi esse mergulhado do mano lá na régua? Muito bom, hein? Delícia. Demais. Recomendado pra todo mundo. R$17,00. Só o diabo que quer comprar um vinho de R$17,00. Isso é caro. Não. Minha cara não, tu faz de tanto em bagulho de R$17,00. Tem gente que compra mais caro. Para de me gravar que já tá chato, já. Vamos lá. Pera aí, viu gente? Deixa eu mostrar um negócio assim. Muito bom, hein? Eu tô parecendo biscoito da Estrela. Uma coisa que ela ama, mas não quer. Agora ela vai dar a cabeça do peixe pra ver se esteja pego. Põe esteja lá. Menino. E ela lá pro tapetinho dela. Ela quer ir no tapetinho. Talarão. Vamos ver se ela reconhece. Foca, foca, foca pra ver. Menino. Olha lá. Come. Ela tá doente. Você quer que ela tá doente? Ela tá doente. Ela tá doente. Ela não é de ficar assim. Ela já tem o gulido. Há tempo. Ela tá doente. Olha, ela deixa o buraco todinho, hein, gente? Amanhã. É porque é... 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 Tomar só pra mulher. Mas não pode lavar roupa amanhã por quê? Pode nada. Minha mãe dizia que... Ofende barricasas. Ofende... Ofende... O sangue tem que cobrir. O sangue. Ofende barricas. Meu dia é filho de mulher mesmo. Amanhã não pode fazer tanto o quê, hein? Não pode tomar banho? Tomar banho pode. Só não pode lavar roupa. Só pode fazer isso. Meio de comida. Levo as comida. E vai recasar? Vai recasar não. Você recasar o quê? A casa aqui só bateu de casa de noite. Ó, o rovão tá... Certo, né? Às sete de noite. Quase de noite. É. Tá rendendo, meu bocadinho, né? Minha mãe dizia isso. A minha... É um dia muito fino. Essa é a cobrança da manhã? A minha é um dia muito fino. Já cobriu hoje. Vai lá. Se o padre não tá coberto. Filma lá. É, tá coberto hoje. Tá coberto? Eu cobri a outra. Eu cobri a outra. Eu barri a casa de uma outra. Pra não barrer a manhã. É delícia. Menino. Tá coberto. E não vai quitar a metodinha? Eu cobri lá também. Cobriu o espelho. Que espelho? Aqui não tem espelho? A gente descobriu. É de... A menha de... De... Mendo. E tem visto. E a agulha, mãe? Pega a urna. Hein? A agulha não, né? A pessoa dormindo. Se tem um samba com a pessoa na vista. A agulha a pessoa fica soltente da vista. A minha é um dia fino, né? É um dia fino. Tá vendo que eu tava mentindo? Ué, do primeiro. É verdade. Do primeiro, ué. Quem tem madrinha, padrinha, dava bença. Ia dar bença, amém? Padrinha, madrinha. Eu tenho madrinha ainda. É, dá bença. Eu sempre me amei um dia fino. A minha santa filha dá paixão. Que peixe ainda assim. Começa a minha bebê. É... Olha, mamãe. Gente, aí eu boto assim. Isso. Eita que iluminou. Olha a nossa iluminara ali. Foi da Alaska, não tem isso aí? É bom, mas isso aqui vem pra pessoa que eu já vi, hein? Não. Aqui assim, ó. Top isso. Ai, ai. Eu tô mais servida aí. Ela já tava com baratinada com um copo, gente. Eita, eu tô vendo as minhas sombras. Sabor de uva, hein? Não. Não tem gosto de uva, não, filha. Já botei cabo isso aí, não? Será? Eu vi uva. Quem é a rainha de mãe? Eu jurava que... Gente! Ó, o vitilador da gente como é. É ao contrário. Dourou o negócio. A gente foi na cabeça, eu não acho. Se eu não tava vendo esse nome, pérola, eu me dane. É pérgola. Gente, eu tava vendo pérola. Vinho de mesa. Por que vinho de mesa? Isso é vinho de onde? Não é de uva, não? Sério, é suave. É suave mesmo esse vinho, esse goidão. Você, mas tu disser as que era de uva? Não, tu disser as que era de coisa. Eu tô vendo aqui de mesa. Eu gosto desse vinho, gente. É bom. Tá bem, filha? O preço que foi? Gente, nós aqui, a Bruna... Menino, olha a rosca dele, Antônio. Isso é pra todo mundo não, gente. Olha a rosca do vinho. E aí, fala aí. Não é mentira não, Duda, nem falando naquele vídeo. É. E aí? É mentira? Aí, mãe provou. Mas eu tô imaginando essa rosca, sabe na onde? Na onde? De volta aqui, de volta aqui. Não, não é assim. Não, mas tu não imaginou? Não imaginei nada, não. Gente, continuando o vlog. Eu fiz um trollagem com a bandida. Gostou? Vai ter volta, bicho. Tá bebinha, gente. Ela tá bebinha. Tô bebando. Ela entrou, tomou coisinha, entrou na coisa. Tá bebinha, ela tá. Fui a trollagem, né? É uma pequenininha trollagem com ela. Mas foi massa, gente. Mas a gente vai continuando aí o vlog da noite da gente, tá? Não, aguarda, bicho. Ah, a cara dela. A mesma de sempre. Não mudou nada. Gente. Esquece. Tá bebinha, gente. Mas, gente, a gente já comeu quase o peixe todo, tá? Não tomou esse vinho, não, hein? O vinho. A gente já tomou a garrafa de vinho todinha. E agora a gente entrou na vodka. Acho que a gente vai beber vodka, mas não. A gente vai continuar bebendo o vinho, né? Eu vou beber o que eu der na teia. Vai beber mais nenhum vodka, não, fia. Olha, gente. A senhora está com a minha boca? A gente. A gente não, ela bebeu uma lapada de vodka. Se vocês verem, esse vídeo... Se esse vídeo aqui bater... Quando ele bater 2 mil likes, gente, não? Tu beba um litro. Não. Ele bater 2 mil likes, a gente solta o vídeo da trollagem. O que tu acha? Não quer que se dane tu, que eu estou trollado. Gente, quando você bater 2 mil, então compartilha aí, tá? Quando você bater 2 mil, eu solto o vídeo da trollagem. Gente, a trollagem foi foda. Eu grato a vocês. Vai vomitar, né? Vai comer merda. Vai dar alguma raiva. Gente, olha o que acontece quando a pessoa está dando um vinho. A gente vai abrir o outro vinho pra gente continuar bebendo. Depois desse vinho, eu quero é do vídeo. Eu estou com sono. Olha, desliga a lanterna aí, ó. Eu acho que minha... Minha pressão... Tu disse que era mais pequena, né? Quase igual. É não? Isso é mais grande, é? Ah, o outro vinho. Quinta do quê? Isso aí, não. Do morgado. Quinta do morgado foi. Ela disse que essa aqui era melhor. Eita. Fica bêbada, mas não quebra as coisas não, rapaz. Deixa essa porra que era da minha mão. Pai, ela quebrou. Quebrei nada. Disse que é burra, jumenta. Gente, olha. Chega o jim de amara. Chega rica. Olha, não. Fica preto, gente. De quê? Bora ver ela abrindo. Deixa eu abrir, melhor tu tá e beba. Não, não é abrir aqui, não. Tô beba, mas não tô doida, não. É bonzinho. Três... Três mil... Dois mil likes, gente. Lembra aí. De quê? E solta a trolagem. Eu solto. Solte aqui, não. Solte aqui, não. Oxi. Eu solto a trolagem porque eu sou fera. Eu sei que ela é mais fera do que eu, que vocês dizem, né? Eu amo linda assim. Linda assim é meu. Ó. Não te mete, não, pô. Vai gravando aí. Vai botar com os bichos aí. Bicho não. Hoje tem nome, vi. É a estrela, pretinha, cor seco. Qual é o outro? A Andressa é conversadora de média. Puxa, já tá bom puxar, bicha. Ô, jumento, só puxa quando desce tudinho. Onde? Não, não. Só jumento. Puxa agora pra ver se não coisa. Puxa. Puxa tu, que tu é mais forçuda. Não vai não, tá vendo? Nada a ver. É só quando desce tudinho, ué. Eu quero ver. Tu nem torou isso aqui, ó. Ah, por isso que não tá subindo. Bora acompanhar no vlog. da gente. Tudo bem, bá? E a guerra? Machucou a boca, não é? Vai fumar, para. Por isso que é bom beber bebida esses croncos. Vai cagar. Ai, cronco. Eu estou já, já, vi. Para de fumar essa porra. Eu me divino com isso. É uma inversão do besta. Cuidado é quebrar o vinho, vinho. Eita! Eita! Viu, isso não ficou frio. Viu, isso só rindo. Vai cair daí, né? Você mergulha, não? É fraco com a bebida, não? Sou. Com o vinho e uma metade da vodka já tá bêbada. Melhor vinho do mundo. Eu sei qual é o vinho melhor do mundo. É o que é de graça. Qual é o vinho melhor do mundo? Qual será o vinho melhor do mundo? O que é... Boi. Eca, nojenta. Eca! Respeita, nojenta. Gente, ele tá aqui no pique ainda. Eita, deixa eu abaixar aqui. Vermelha a calcinha. Ó. Já vomitou tanto, gente. Tô quase morto. Gente, a gente vai encerrar por aqui, tá? A gente tá bebendo o último vídeo, ó. Ó. Último litro. A gente já... Ai, não, eu, hein? Eu e você. Não vai dizer que só eu e você, não, ó. A gente já tá aqui, ainda é terminado. A gente encerra o vídeo por aqui, tá, gente? Fiquem todos com Deus. Boa Páscoa! Será que dá pra aparecer no vídeo que esse canal também é meu? Vá, fale. Esse canal pertence a eu? Vá. Fale? Fale agora? É o mais certo de participar do vídeo. Eu deixei você falar, fale. Tira esse frasco da minha cara. Fale. Menino, como é? Dizer Feliz Páscoa aí pros povos. Não, não. Eu não sou Papai Noel. Papai Noel, dizer Feliz Páscoa. Eu não sou coelhinho da Páscoa. Tá bom, então eu disse a tu que damos. Gente, Feliz Páscoa pra vocês, tá? Feliz... Pera aí, deixa eu... Pera aí, pera aí, calma aí. Gente... Feliz... Páscoa? Não. Melhor sexta-feira amanhã. Feliz sexta-feira amanhã da Paixão. Feliz sexta-feira santa. Sábado. Feliz Páscoa. É sábado. A Páscoa é? É amanhã, não? É amanhã, sexta-feira da Paixão, filha. Não é Páscoa, não? Sexta-feira, não? Não tem nada a ver com Páscoa. E é sábado? A Páscoa é no domingo. Eu tô bem ou não tô olhando. Acabou pronto. Gente, feliz aí vem. Depois da Páscoa, vem o quê? São João, feliz São João pra vocês. Vem o dia das mães ainda, filha. Feliz dia... Vem o dia das mães, o dia do namorado, pra vir o São João. Vem o dia das mães, dia 13 de março. Então... Já passou. Já passou, irmão. É maio. Essa é a bicha de doida. Dia das mães já passou. Não passou, não? Eu tô comendo aquelas panelas brancas pra amanhã. Eu tô falando do passado que... Gente, eu tô falando do passado que ela deu a panela branca, mas que ela ganhou no salteio. Aí tá em março, abril, maio. Dia 12 de março, dia das mães. Ó, depois do dia das mães, vem o São João. Sim. Vem o dia das moradas ainda, não? Depois do São João, vem o quê? Que dia do namorado... Para, minha irmã. Oxi, deixa eu falar. Aí tá me chamando. Aí, Gedói. Depois do dia das mães... Vem o teu aniversário. É mesmo, ó. É depois do... Do São João. Gente, manda presente pra ela aí. Ela comenta dia 8. Cala a boca. Não fala, não. Dia 23 de agosto. De agosto, é. Quem quiser mandar presente pra eu, que vem aqui trazer, que a gente não tá com dinheiro pra fazer o que a gente posta lá. Olha, e outra coisa. Dia 23, meu aniversário. Ó, mas tu vai postar esse vídeo, né? Vai. Eu tô bêbada. Dia! Dia 23 de agosto. Sim. Setembro tem o desfile. Dia 7 de setembro. Tá vendo? Eu tô lembrando. O desfile. Tem o desfile da Páscoa. Não. Vai. Daí, dependência do Brasil. Que dependência do Brasil, minha irmã. Não digo pé do alvo que dependência do Brasil. Descobri o Brasil, né? Eu sei o que é essa porra aí. Aí, depois disso aí, vem o quê? O dia de quê? De Papai Noel, né? Papai Noel, que é dia 25 de dezembro. Natal. E depois do Natal... Dia 31. Qual é dia 31 esse ano? Dia 31. Ano novo. Vem a virada de ano. Vai sair desse ano miserável e tá no outro pior ainda. É, porque é isso aqui. Não. Tomara que o ano seja melhor que o outro. É, porque, gente. Eita, um lindo cranco esse ano. Morreu, gente. E vai cair um avião que vai matar milhares de pessoas. E é evidente. E eu vou ganhar na Mega Sena que eu vi. Eu vi. Eu sonhei. Ai, galera. Eu sonhei com a ré dizendo assim. Ganha a Mega Sena. Ganha a Mega Sena. Eu peguei pra derrota da ré dizer o número ré. Eu me acordei e a ré não disse. O número da Mega Sena. Bom, gente. Esse aí é o vídeo. Gente, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Louca, a gente beba aqui. Louca não. Beba louca. Eu tô só alcoólico transada. Alcoólico... Como é o nome? Alcoólico. Alcoólico transada. Eu acho que é assim. Como? Alcoólico transada. Alcoólico transada. Não, minha irmã. É colorada. Alcoolizada. 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 É o qual é o cu? Alcoolitrizada. Alcoolitrizada. Eu tô um pouco alcoolitrizada. Mas vocês que seguem a gente no Instagram. Segue a gente aí no Instagram, tá, gente? No Facebook. No Zap. Ela dá todo mundo café, gente. Isso não é bebida, não. Isso é café. Como é que é? Eu gosto quando ela come com a assa, gente. Ela fica... Por isso que é só um oi. Tchau, gente. Fica doutro com Deus. Beijo. Beijo.